Olá, segundo ano! Como estão? Então, vamos lá? Hoje nossa aula está muito especial. Bom, nossa aula de linguagens que tem como tema parlendas. Todos sabem já o que é uma parlenda? Vocês sabem o que será? Você conhece as parlendas? Sabe o que são as parlendas? Então, antes de iniciarmos essa discussão, vamos assistir um videozinho com algumas parlendas? Olha lá! Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Um dia, o doce perguntou ao doce qual era o doce mais doce e o doce respondeu ao doce que o doce mais doce era o doce de batata doce. No morro chato, tem uma moça chata com um tacho chato na cabeça. Moça chata, esse tacho chato é seu? Se a liga me ligasse, eu ligava a liga. Mas como a liga não me liga, eu não ligo a liga. É porque a aranha arranha a jarra. A jarra arranha a aranha. Nem a aranha arranha a jarra, nem a jarra arranha a aranha. Por que num ninho de carrapatos, cheio de carrapatinhos, qual o bom carrapateador que o descarrapateará? Um ninho de mafagafos com sete mafagafinhos. Quem os desmafagafizer, bom desmafagafizador será. Um ninho de mafagafa com sete mafagafinhos. Quem os desmafagifar, bom desmafagifador será. Lá em cima do piano, tem um copo de veneno. Quem bebeu, morreu. Sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento de espanhol. Um sapo dentro do sapo, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo, e o papo cheio de vento. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Eu fui por um caminho, eu também. Encontrei um passarinho, eu também. Encontrei um dedo mindinho, eu também. Seu vizinho, eu também. Pai de todos, eu também. Pura bolos, eu também. Capa piolhos, eu também. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, chegou minha vez. Sete e oito, comer biscoito. Nove e dez, comer pastéis. Rei, capitão, soldado, ladrão. Menino, menina, macaco, simão. Sola, sapato. Rei, rainha. Onde querês que eu vá dormir? Na casa de manhaninha. Hoje é domingo. Pé de cachimbo. Cachimbo é de barro. Bate no jarro. O jarro é de ouro. Bate no touro. O touro é valente. Bate na gente. A gente é fraco. Cai no buraco. O buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Amanhã que é domingo. Pé de cachimbo. Galo, monteiro. Pisou na areia. Areia é fina. Que dá no sino. O sino é de ouro. Que dá no besouro. O besouro é de prata. Que dá na barata. A barata é valente. Que dá no tenente. O tenente é morfino. Que dá no menino. O menino é danado. Que dá no soldado. O soldado é valente. Que dá na gente. Eu estou fazendo papá. Pra quem? Pra João Manco. Quem o mancou? Foi a pedra. Cadê a pedra? Está no mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi buscar milho. Pra quem? Para a galinha. Cadê a galinha? Está pombo. Cadê o ovo? O padre bebeu. Cadê o padre? Foi dizer missa. Cadê a missa? Já se acabou. Quem gostou bate palma. Beijo da tia Vã. Então, segundo ano. Quem já conhecia alguma dessas parlendas aí? Que nós vimos ali nos vídeos. Nesse vídeo que nós vimos anteriormente. Tinha algumas parlendas, né? Quem já conhecia alguma? Eu conhecia várias parlendas dali. Algumas eu conheci agora, né? Junto com vocês. Eu estava assistindo o vídeo. Tinha parlenda ali que eu ainda não tinha ouvido. Pró. O que são parlendas? Então, parlendas são textos que são formados, né? Por pequenos versos. As parlendas, elas são organizadas, né? Um versinho ali debaixo do outro. Certo? Lembra que lá em lista, que nós falamos que a lista organizamos uma palavra debaixo da outra. No caso das parlendas, nós organizamos os versos, um debaixo do outro. Então, elas são formadas por pequenos versos e geralmente são recitadas, né? Nas brincadeiras de criança, certo? Então, é muito comum a gente ver as crianças brincando, né? De falar, assim, as parlendas. Elas são fáceis de memorizar, até porque geralmente elas têm palavras que rimam, ou seja, palavras que têm um som parecido. Então, por conta disso, elas são fáceis de memorizar. E elas não fazem sentido, certo? Elas não fazem nenhum sentido. Por quê? Porque elas vão falando, elas vão trazendo alguns elementos que não têm ligação um com o outro. Certo? Então, por exemplo, lá na parlenda. Hoje é domingo, pede cachimbo. Já misturou ali, né? Domingo com cachimbo, que são palavras que têm sons parecidos. Mas o que tem a ver, né? O cachimbo é de barro, que bate no jarro. Então, não faz sentido. São elementos totalmente diferentes, não contam a história. Então, por isso que não fazem sentido, certo? Olha lá alguns exemplos de parlendas. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Essa é bem conhecida, né? 5, 6, falar inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Nós temos ali outras parlendas. Olha lá. Corre com tia, na casa da tia. Corre se pó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Então, são textos. Olha lá a presença das... Como ele é organizado, a presença dos vecinhos, certo? Que não fazem o menor sentido. Olha lá, outro. Dedo midinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo e mata piolho. Geralmente, essas parlendas, nas brincadeiras de criança, elas são usadas até mesmo para fazer sorteio. Eu já vi as crianças brincando assim. Faz a rodinha e aí vai cantando a parlenda e vai apontando, né? A última pessoa é a sorteada, certo? Olha lá. Quem cochicha o rabispi chega com pão com lagartixe. Então, são parlendas. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Nós já vimos lá no início, né? E tem outra ali. Batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Então, são textos, né? Como vimos, que são organizados em verso, que têm uma presença de rimas. São fáceis de memorizar até por conta dessas rimas e que não fazem sentido. São bem conhecidos, né? Pelas brincadeiras aí das crianças. A principal função da parlenda é divertir as pessoas, certo? Por quê? Porque realmente são textos engraçados. Eles já são engraçados porque eles não fazem sentido. Porque trazem elementos completamente diferentes. Então, quem está ali recitando, quem está ouvindo, geralmente, né? Acha muito engraçado, né? O que vem ali escrito nas parlendas. Bom, as parlendas, elas têm a presença de rimas, né? Como já foi dito, que são palavras que têm os sons, né? Parecidos. Então, isso ajuda muito na memorização também. Então, por exemplo, olha lá. Quando ele fala, olha aqui. Hoje é domingo, pede cachimbo. O cachimbo é de ouro, bate no touro. Então, já começa. O touro é valente, bate na gente. Então, olha lá, sons parecidos. Na palavra valente e gente, olha o som parecido. A gente é fraco, cai no buraco. Então, fraco e buraco, né? São palavras com sons parecidos. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Então, fundo e mundo. Palavras, né? Com sons parecidos, certo? Quando as palavras têm os sons parecidos, nós dizemos que são palavras que rimam. Olha lá, os versos. Outra parlenda, né? Essa é bem conhecida, que é a casinha da vovó. Que é a casinha da vovó, cercadinha desse pó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Observe como eles foram organizando, né? As frases, uma embaixo da outra, certo? Então, essas frases é que nós chamamos de verso. Nesse caso aqui, essa parlenda é uma parlenda que tem quatro versos. Observem quatro frases, uma embaixo da outra, certo? Olha lá, outro exemplo ali, sobre a estrutura da parlenda organizada em versos. Olha lá. Essa daí também, observem a organização dos versos, um embaixo do outro. As frases, uma embaixo da outra, certo? É uma organização em versos que é parecida com a organização de um poema. Bom, as parlendas, elas estão presentes nas brincadeiras das crianças, certo? Nós podemos observar, até mesmo na hora do recreio na escola, as crianças brincando com essas parlendas. Inclusive, como eu já disse antes, eu já vi usando para fazer sorteio, né? Para ver quem era a criança que ia começar a brincadeira. Nas próprias brincadeiras, muitas vezes até de roda, eles também falam essas parlendas. Então, é muito comum a gente ver as crianças brincando com as parlendas. A parlenda também é um texto de tradição oral. O que é que isso significa? Observa ali a imagem. O que é que aquela senhora, né? Aquela vovó que tem ali na imagem, está fazendo? Ela está falando alguma coisa, ela está conversando e as crianças estão ouvindo. Ou seja, ela está ensinando alguma coisa para essas crianças. Isso se chama tradição oral, né? São as histórias que são passadas de geração a geração. Então, as crianças que sabem parlenda, elas aprenderam com alguém mais velho, que pode ser uma pessoa da família, pode ser até o próprio professor na escola que ensinou. Mas, geralmente, dentro da família também, as pessoas mais velhas já ensinam, que é o caso ali da vovó. Já chama tradição oral, porque nós ensinamos já o que? A falar, né? Nós já vamos falando e ensinando essas parlendas. Certo? Olha lá, mais um exemplo de parlenda, né? Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Nessa parlenda segundo ano, vamos analisar se encontramos as rimas, ou seja, as palavrinhas que têm sons parecidos. Então, olha lá, cinco, seis, falar inglês. Então, a palavra inglês e a palavra seis têm sons parecidos. Então, essas palavrinhas rimam, ó. Sete, oito, comer biscoito. Então, biscoito e oito também têm sons parecidos. Nove, dez, comer pastéis. Dez e pastéis também têm sons parecidos. Lá em cima também, ó, quatro e prato. Também são palavrinhas que têm sons parecidos. Então, observem, né, que as parlendas têm palavrinhas com sons parecidos ou com rimas. A parlenda, ela tem por característica também ser um texto cantado. Ela tem um ritmo. Então, observe que nós não lemos as parlendas, nós cantamos as parlendas, né? Nós não vamos ler um, dois, feijão com arroz. Então, ela tem um ritmo, né? Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Então, ela é com um texto cantado, certo? E aí, nós precisamos prestar atenção na questão da entonação. Como é que nós vamos cantar essa parlenda, certo? Para não parecer que a gente está lendo. Agora, vamos observar que essa parlenda, que é um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, ela está com algumas palavrinhas ali faltando. Observem que tem umas linhas ali e nós precisamos completar. Então, vamos lá? A primeira linha tem ali, ó. Um, dois, feijão com arroz. Então, a palavra é arroz. Vamos lá completar? Três, quatro. O que no prato? Alguma coisa no prato. É o que mesmo? Feijão. Olha lá. Cinco, seis. Falar inglês. Não é verdade? Então, olha lá. Vamos completar com falar. Sete, oito. Comer biscoitos. Vamos completar? Nove, dez. Comer pastéis. Olha lá. Completamos a nossa parlenda. Vamos para mais um. Agora, a gente vai fazer de uma maneira diferente. Vamos completar e vamos observar também a escrita dessas palavras, ó. Hoje é domingo. Ó, domingo. Domingo é uma palavra que começa com a letra D e termina com a letra O. Ó, a letra D nós chamamos de consoante e a letra O, vogal. O cachimbo é de barro. Bate no jarro. Olha lá a palavra barro que começa com a letra B e termina também com a letra O. O jarro é de... O jarro é de... O jarro é fino. Bate no sino. Ó, fino. Começa com a letra FEI. Outras palavras que começam também com a letra FEI é fada, faca. Certo? Termina com a letra O, que é o O de ovo, de óculos. O sino é de... Ouro. Bate no touro. Olha lá. Ouro. Ouro é uma palavra que começa com a letra O e que também termina com a letra O. Certo? Só que esse O aí, ó. Ouro tem som de O. O touro é valente, bate na gente. Touro, que começa com a letra T de Tainá. Olha lá. Touro. A gente é fraco, cai no buraco. Buraco, que também começa com a letra B de bola. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. O mundo que começa com a letra ME de mesa. Olha lá. Outra parlenda aí pra gente completar. Suco gelado. Gelado. A palavra gelado começa com qual letra, segundo ano? Vamos lá, três segundos pro segundo ano pensar. Exatamente, com a letra G. Só que, olha só, esse G aqui. Lembra que nós já vimos que o G tem dois sons diferentes? O som de G e o som de G? Aqui, ele vai ter som de G, ó. O som de G, ó. Gelado. Suco gelado. Cabelo arrepiado. Cabelo começa com a letra C de casa. Qual é a letra? A letra que começa com L de lata. Do seu namorado. A palavra namorado que começa com a letra N de navio. Então, olha lá, parlenda. Suco gelado. Cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? Agora, vamos lá. Nessa atividade, nós já vamos fazer diferente. Vamos tentar encontrar a rima. Lembrando que a rima são as palavras que têm sons parecidos. Então, vamos ver? A casinha da vovó. Cercadinha de cipó. O café está demorando. Com certeza, não tem pó. Quais são as palavrinhas que rimam? Vamos ver? Que têm os sons parecidos? Vovó, cipó e pó. São as três palavrinhas aí do texto da parlenda que têm sons parecidos. Olha lá. Vovó, cipó e pó. E agora, nós vamos para o nosso jogo, que é um joguinho bem legal. Vamos lá? Como eu sempre digo, no primeiro momento, nós não vamos ficar apegados aqui a tempo, certo? Vamos primeiro explicar o jogo e aí depois nós vamos tentar melhorar o tempo, certo? E nós vamos encontrar as palavras que rimam, ou seja, que têm um som parecido com a palavrinha que tiver aqui e que também está dentro do texto. Então, olha lá. Leia a lenda e marque as opções de palavras que rimam com vovó. Então, a casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando. Com certeza, não tem pó. Então, quais são as palavras que rimam com vovó? Aqui dentro do texto, nós temos cipó e pó. Agora, vamos ver, vamos procurar aqui. Temos que ter cuidado, porque aqui do lado vão aparecer palavrinhas que têm um som parecido com vovó, mas que não estão no texto. Então, a primeira palavra é pá. Pá tem um som parecido com vovó? Não. Nó. Nó tem até um som parecido com vovó, mas ela está no texto? Não está. Então, não marcamos. Pé. Pé não tem um som parecido com vovó, não é? Então, nós não vamos marcar. Cipó. Cipó tem um som parecido com vovó? Tem, ó. Cipó e vovó. Mas, vamos analisar. Ela está no texto? Tá. Olha aqui a palavra cipó. Casinha. A palavra casinha, ela até está no texto. Olha lá. A casinha da vovó. Mas, ela tem um som parecido com o da palavra vovó? Não tem. E trenó. Trenó tem um som parecido. Né? Trenó e vovó. Mas, ela não está no texto. Então, marcamos. Cipó. Olha lá a outra. Leia a parlenda e marque as opções de palavras que rimam com sapo. As palavras devem estar dentro da parlenda. Então, olha lá. Olha o sapo dentro do saco. Saco com saco dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando o vento. Vamos analisar. A palavra saco rima com sapo? Rima. Tá aqui? Tá. Agora vamos, né? Deixa ela aqui. Vamos analisar as outras. Vento. Vento. Está no texto? Tá. Mas rima com sapo? Vento. Sapo. Não rima. Olha lá. Papo. Papo e sapo. rima. São palavras que rimam com tensões parecidas? São. Papo está aqui? Tá. Olha aqui a palavra papo. Pronto. Pato. A palavra pato tem um som parecido com sapo? Tem. Mas está no texto? Não está. Guardanapo. Rima com sapo? Sapo. Guardanapo. Rima. Mas a palavra guardanapo aparece no texto? Não. Caco. Caco também rima com sapo. Ó. Caco. Sapo. Mas ela não aparece no texto. Então temos duas opções aqui. Saco e papo. Qual é a palavra mais parecida aqui com sapo? É papo ou saco? A palavra mais parecida é papo. E ela também está aqui no texto. Próxima. Leia a parlenda e marque as opções de palavras que rimam com pão. Lembrando que tem que estar dentro do texto. Era uma bruxa meia noite em um castelo mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Então bora lá. Primeira palavrinha aqui que apareceu foi mel. A palavra mel tem um som parecido com a palavra pão? Não tem. Agora olha lá. Cão. A palavra cão tem um som parecido com pão? Até tem. Mas ela aparece aqui na história? Não. Chapéu. A palavra chapéu tem um som que é parecido com a palavra pão? Não tem. Mão. A palavra mão tem um som parecido com a palavra pão? Tem. Mão. Pão. Ela aparece aqui na história? Vamos ver. Passando manteiga no pão. Olha aqui. Então encontramos. Vamos analisar as outras duas, né? Só para a gente ter mais certeza. Bruxa. A palavra bruxa rima com pão? Tem um som parecido? Não. E a outra, mamão. Mamão até tem um som parecido. Mamão. Pão. Só que ela não aparece aqui na história. Então, a única palavra que tem um som parecido, que também está aqui no texto, é pão. É mão, né? Aqui, ó. Mão e pão. Então, vamos marcar a mão? Vamos lá. Número 4. Leia a parlenda e marque a opção correspondente ao número de vezes que a palavra escondido aparece na parlenda. Então, vamos ler e contar. Olha só. Agora, a palavra é ó, escondido. Gato escondido com o rabo de fora. Está mais escondido que o rabo escondido com o gato de fora. Então, olha lá. Escondido. A palavra escondido começa com é. Olha aqui. É escondido. Uma. Vamos procurar. Ó. De novo. Duas. De novo. Três. Então, apareceu quantas vezes aqui, segundo ano? Três. Vamos procurar aqui. Ó. Número 2, 5, 4, 0, 1 e 3. Ó. Marcamos o 3. A questão número 5. Leia a parlenda e marque a opção cuja palavra não rima com floresta. Ou seja, não tem um som parecido com o da palavra floresta. Qual é dessas opções aqui a única palavra, né, que não tem um som parecido com floresta? Vamos lá. Testa. Testa. Tem um som parecido? Tem. Então, não podemos marcar. Peru. 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 Tem um som parecido com floresta? Não. Então, ó. Deixa ela aí, que a gente vai analisar se ela mesmo. Outra aqui, ó. Fresta. Fresta. Tem um som parecido com floresta? Tem. Então, ó. Não marcamos. Festa. Festa e floresta. Tem sons parecidos? Tem. Não marcamos. Sexta. Sexta e floresta. Tem sons parecidos? Tem. Então, não marcamos. E aqui a opção esta. Esta e floresta. Também tem sons parecidos. Então, a única palavra aqui que não tem sons parecidos é a palavra peru, né, e floresta, que não rimam, ó. Marcamos peru. E a última é... Leia novamente a parlenda e marque a opção correta. As palavras peru e glu-glu aparecem quantas vezes na parlenda? Então, vamos procurar, ó, peru e glu-glu e contar. Olha lá. Peru começa com P de pato e termina com U de uva. Então, ó. Peru, peru. A palavra peru, ó. Uma, duas. Então, apareceu duas vezes e agora glu-glu. Glu-glu começa com guia e termina com U, ó. Glu-glu. Então, ó, também apareceu uma, duas. Então, tanto peru como glu-glu apareceram aí duas vezes. Vamos procurar onde tem ali o número dois. Aqui, ó. Um, quatro, três, cinco, dois ou nenhuma. Então, aqui onde tem o número dois, nós marcamos. Pronto, finalizamos o jogo. E aí, vocês podem também tentar ir diminuindo sempre o tempo. Tá bom? Então, segundo ano, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Espero que tenha sido um momento de muita aprendizagem, tá bom? Beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho